Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão lançamento RecargaPay lançamento oficial agora, o cartão virtual, você já pode fazer compras e receber cashback e também o cartão físico, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, RecargaPay lançou aí o seu cartão, até que enfim, o cartão físico e o cartão virtual e eu vou falar um pouquinho para vocês desse aplicativo No RecargaPay você tem a opção de fazer recarga de celular, cartão de transporte, pagamento de contas, vale presente compra pós-paro e envio de dinheiro, tudo pelo seu aplicativo e no próprio aplicativo você consegue enxergar o saldo da carteira que tem disponível e adicionar dinheiro também No menu você enxerga ainda serviços, histórico, pré-pago, carteira e perfil e a cada amigo que você indicar, você ganha R$10,00 por indicação, tá bom? No RecargaPay Prime, você tem a opção de 5% para quem não é o cliente Prime e 10% para quem é cliente Prime Cartão pré-pago físico com 1% de volta para quem não é Prime não tem e 1% de volta para quem é cliente Prime, tá? Cartão pré-pago virtual, tanto quem não é o Prime e quanto é o virtual quanto o virtual tem direito ao cartão pré-pago virtual gratuito Recarga pela web, para quem não é Prime não tem e para quem é Prime tem Recarga sem internet, quem é Prime tem e quem não é Prime não tem Dinheiro de volta nas recargas de celular, 5% para quem não é Prime e 10% para quem é Prime Cartão pré-pago físico com 1% de volta, cashback Quem não é Prime não tem, quem é Prime tem 1% de volta Cartão pré-pago virtual, os dois tem direito gratuito Recarga pela web, já falei, não tem quem é Prime, tem quem é Prime Para quem não é Prime a conta é grátis e para quem é Prime a conta é R$9,99 por mês E o cartão é gratuito, tá bom? Para quem tem assinatura Prime, recarga sem limite e sem taxas Pagamento de contas à vista, pague suas contas em parcelas ou à vista sempre que você quiser Recarga sem conexão bonificada, ficou sem conexão, não importa, faça recargas ilimitadas mesmo assim Depósito, compensação em até um dia útil, transferências, depósito Vale presente Compra pós-pago E o cartão virtual Que você já tem ele automaticamente, você pode adicionar dinheiro, ver histórico, informações Bloquear o cartão caso queira E o cartão pré-pago, você recebe ele em alguns dias na sua residência assim que você solicitar Tá bom? O físico e vai ter a mensalidade de R$9,99 aí por mês O custo do cartão pré-pago é de R$9,99 Que é a mesma mensalidade que você vai ter aí de R$9,99, tá bom? Você não vai pagar duas vezes R$9,99 não É uma vez só R$9,99 por mês Na conta Prime, tá bom? Você pode ver seu histórico Você pode usar o QR Code Convidar amigos, tá? Cada um ganha R$10 após a primeira compra com o cartão E você pode enviar dinheiro para os seus contatos O vale-presente você tem o Google Play, o Uber pré-pago Que é o vale-presente, né? Você tem aí todos esses benefícios aí dentro da conta E os produtos para você utilizar como cartão presente Como vale-presente, tá? Pagamento de contas, normal, tá? Então chegou agora o cartão pré-pago, né? Para você utilizar aí na RecargaPay Estava faltando isso, muita gente estava pedindo E o cartão virtual também Que você pode utilizar como uma conta corrente aí do RecargaPay Já temos um vídeo mostrando sobre RecargaPay Já mostrei para vocês Eu acho interessantíssimo Eu uso de vez em quando, não uso sempre Mas eu uso de vez em quando Nunca tive problema também com essa conta aí Faço recargas de vez em quando Porque a gente tem um cashback de volta aí Sou cliente Prime, pago R$9,99 por mês Para poder conhecer os benefícios da conta Assim que chegou o cartão Eu trago mais novidades para vocês aqui Tá bom? Então este foi o vídeo de hoje Referente ao RecargaPay Cartão virtual e cartão físico Lançamento agora oficial Vamos para os abraços então Abraço de hoje Vai para o pessoal aí de Manaus Um grande abraço para todos vocês O pessoal de Coxim O pessoal de Aquidauana O pessoal de Miranda Cacilândia Mato Grosso E Mato Grosso do Sul Um grande abraço para todos vocês Pessoal aí de Carapicuíba Aqui na Grande São Paulo Um grande abraço para vocês também O pessoal aí de Passos De Minas Um grande abraço para vocês O pessoal de Varginha também Ligadinho em nosso canal Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus